Minhas crianças, agora prestem atenção que um jantar como esse não precisa ter um porquê, tá certo? Basta estar com vontade e ter a sorte que a gente está tendo aqui. Mas nem tudo na vida é tão simples assim. Seja em casa, seja no trabalho, sei lá, na fila da padaria, aquele encontro tão, vamos dizer, esperado ou inesperado, a gente nunca sabe, são os porquês que dão sabor à vida. Nós vamos falar sobre essas razões na companhia dessa dupla incrível que está aqui. Ela, vou dizer, é uma atriz, ela é linda. Eu já falei pra ela em off, ela é linda e talentosa. Normalmente essas coisas não combinam muito, com ela combinou. E ela também se auto-intitula Facebooker. Ela tem um canal no YouTube onde ela fala com muito humor sobre temas polêmicos. Já este bonitão, que meu brother, figura entre os principais humoristas do país, faz parte do elenco de um menino que eu vi nascer. Sou amigo da família, amigo do pai, que tem aliás o nome dele, que é o Fabinho, Fabinho Pochá. Recebo Marcela Tavares, olha que coisa mais linda. Ah, meu Deus! Vou vir toda semana, só pra minha autoestima ficar bem. E o Paulinho Vieira? Meu brother, adorei ser brother de Rony Voo. Mas você é meu brother. Que honra, né? Agora eu vou até botar no meu currículo. Adoro vir no seu programa. Obrigado, querido. Eu adoro vir aqui, eu boto minha melhor roupa, eu rio pra trás. Eu me sinto elegante. Ai, querido, você é elegante. Elegância é uma atitude, Paulo. Não é roupa, não. Pode ter certeza. Então não. Marcela, o que é Danos Morais? No que você se inspirou pra ter esse seu novo show? Danos Morais é o nome do meu solo de stand-up. E eu escolhi dar esse nome pro meu show porque eu acho que hoje em dia as pessoas estão muito chatas, muito intolerantes. Eu acho que qualquer coisa que você faça que uma pessoa não goste, ela vai te processar, ela vai te denunciar, ela vai fazer alguma coisa contra você. Então eu trouxe essa polêmica. Ah, estou vingado. Estou vingado. Pra colocar no palco com humor. Você tá em Sorocaba, né? Sorocaba, sábado. Agora no dia 18, né? É, dia 18, sábado, lá no Sorocaba Comedy Club. Danos Morais está agora no dia 18, na Sorocaba Comedy Club, na doutora Afonso Vergueiro, 1700, no centro lá em Sorocaba. Sorocaba é uma cidade que... Amo Sorocaba. É a terceira vez que eu vou esse ano já. Mas no dia 1º de dezembro, às... É onde mexe meu coração. Às 10h45 da noite, você estará aqui, no térreo deste mesmo prédio, no Teatro Gazeta. No Teatro Gazeta. É a terceira vez também que eu faço show aqui no Gazeta esse ano. Eles me recebem muito bem. Sou apaixonada pelo Roberto, por aquela família inteira do Gazeta. Por mim, eu moraria ali. Porque eles são incríveis. Que bom. Você vem pra cá, então, no dia 1º de dezembro. Dia 1º de dezembro. E, por enquanto, dia 18, você está lá no Sorocaba Comedy Club. Bom. Agora você tem que falar com o Celsinho. Celsinho Teixeira, querido, muito obrigado por liberar o seu astro. Para que ele pudesse estar aqui, abrilhantando esse nosso humilde programa. Celsinho Teixeira, da TV Record. Obrigado por liberar o bonitão. Obrigado, Celsinho. Obrigado, Celsinho. Você... Pauline, está lá no programa do Pochá. Você é comentarista. Você interage com todo mundo, inclusive, quem está na plateia, com os convidados. Eu me lembro, quando eu vou lá, sempre tem uma coisa... Eu não sei como é que vocês conseguem... Eu tenho muito respeito e admiração pelo stand-up, mas em função disso, vocês têm que ser muito rápidos e tirar proveito de um momento que passa muito rapidamente. Você tem que já... E você faz isso direto. E é verdade que vocês, você e o Fabinho, já se tornaram grandes amigos? Me disseram que já estão assim? É, então, a minha história com o Fabinho é uma história muito bonita, é assim. A gente se conheceu em 2009, tinha 16 anos ainda, fazia produção no Tocantins. Eu era produtor de teatro lá e estava ajudando na produção do grupo Comédia em Pé no Tocantins. A gente se conheceu, falei que eu era ator e tudo. E aí, ele e os meninos Comédia em Pé, o Paulo Carvalho, o Cláudio Gonzaga, o Léo Lins na época e o Fernando Caruso falaram Ah, você leva jeito para fazer stand-up, podia tentar. E aí, naquela semana mesmo, eu subi no palco com eles para tentar fazer um stand-up e assim comecei a fazer stand-up. E aí, disso corta para em 2012, a gente se reencontrando novamente aqui no Rizadaria, no grande prêmio Rizadaria de Stand-up, que era um prêmio nacional, que eu fui classificado. E aí, corta também para a final do prêmio Multishow, em 2015, onde o Fábio também era jurado e que eu ganhei o prêmio. Então, assim, a gente se encontrou várias vezes durante a vida para culminar agora num programa. Eu tenho a alegria de ser um grande fã do Fábio. Eu admiro demais a generosidade dele e o quão incrível ele é como ator. E a gente ficou mais amigo ainda. Eu sinto que ele já tinha um carinho muito grande por mim e eu por ele, né? Por a gente ter começado junto, ele ter dado essa dica lá no início. E agora a gente pode conviver diariamente, né? E como é legal a gente conviver diariamente com alguém que a gente admira, né? Sim, claro, claro. Eu tenho essa sorte. Você falou dessa questão da rapidez, né? A minha posição ali no programa é uma posição meio de atirador de elite, né? Eu não posso... Eu fico ali o tempo todo... Tá boa essa metáfora, eu gostei. Eu não posso vacilar. E também tem a questão de que o Fábio também faz piadas. Então, assim, eu não posso também fazer uma piada que o Fábio iria fazer. Entendi, entendi. Sim, eu tenho que trabalhar ali, mas eu adoro, assim, eu gosto muito. Inclusive, já quero rasgar cedo aqui. A sua entrevista com a sua família é a melhor entrevista do programa do Pochá de todos os tempos. Ah, para com isso. Sem sombra de dúvida. Você que não viu, procure no YouTube. Ah, amigo não vale. É maravilhosa. É a melhor entrevista de todos os tempos. Obrigado, querido. Marcelinha, algumas coisas acontecem na vida da gente e a gente sem saber mesmo porquê. Você entra nessa também, Paulo. Por que que... A gente não sabe nem como explicar. Por que que sempre, ou quase sempre, em qualquer circunstância, a gente deixa para fazer o que tem que fazer aos 45 do segundo tempo? Nossa, nem me fale. Eu sou mestre em fazer isso. Nem me fale. Mas eu acho que eu sou carioca. Bem-vindo ao Clube do Sul. Eu também sou carioca. Então é isso. Eu acho que a gente, carioca, a gente é mais sossegado. Eu falo, não, ei, daqui a pouco vai dar tempo. Daqui a pouco eu vou. E você deixa para o final e sai atrasado. Meu Deus do céu, esquece tudo. E eu sou dessas. Eu deixo muito, adio muitas coisas. Vocês já me perguntaram o que você faria se soubesse que tem seis meses de vida. Aí eu falei, eu faria uma lista que com certeza eu ia ficar protelando durante seis meses para não fazer. E ia conseguir fazer uma coisa na última hora. Falar, gente, só tem um dia. O que é a prioridade aqui? Tenho certeza que eu não ia conseguir fazer nada na lista. Também tem uma coisa. As bonitinhas juram de pé junto uma coisa. Ou seja, que o bonitão foge como o diabo da cruz. Isso acontece, né? Não sei porquê, mas nós temos um certo medo de compromisso. O que a gente jura não se apaixonar? E no primeiro date, cola instantânea, gruda e não larga mais. Por que será isso? Eu me apaixono no primeiro encontro. Sempre. Inclusive, Paulo Vieira, estou afim de você hoje. Porra, hoje não vai dar mais. Porra, se... Nossa, senhora... Não pode falar palavrão, a gente está no programa do Rony Bond. É que eu comecei o negócio do namoro. Isso não era na hora. Mas eu estou tão chateada agora. Vamos terminar? Eu vou terminar, vou ligar mentira. Mas eu me apaixono no primeiro encontro. Eu também? Eu me apaixono. E não tenho a menor vergonha de falar. Mas qual que é o seu signo? O meu sagitário, o seu. Ah, o meu escorpião. E não é onde? Não faço o que quer dizer. Não sei o que quer dizer. O escorpião é um signo de grande afinidade com o meu. Qual é o seu signo? Eu sou câncer. Nossa, eu sou grande... Minha namorada é de câncer. Aí. Aí, está vendo? Você sabe que beleza do namorado se arrumou. Grande. É mesmo? É. E acabamos de mudar a pauta do programa. Acabamos de mudar. A pauta agora é o dia. Mas eu também sou desse. Eu me apaixono no primeiro encontro. Com certeza. Aliás, minha namorada, o nosso esquema inicial era para a gente ficar... Não, vamos pegar e não se apegar. Mas na primeira pegada, eu já estava mandando flor, já estava ligando e ela me dando fora. O meu último namorado também. Conheci ele, fiquei e nunca mais larguei. Falei, não, casa comigo. No segundo dia, eu já estava comprando aliança. Falando, vamos casar. Pelo amor de Deus. Casou? Quem me dera. Se você estiver assistindo a gente, ó... Até fica esse abraço aí pro climão. Até fica assim. E falando nessa coisa de encontros e tudo, né? Tem o tal do hashtag date ruim, né? Não tem o date ruim? Tem. Você ouviu falar nisso, não? Não. É um hashtag aí que... Quando não dá certo o encontro. É o encontro. É hashtag date ruim, tudo junto. Ah, olha, date ruim, né? Se for o caso, não é ruim. Isso na web bombou. Porque, imagina, os caras falam tudo. Você se encontra, é uma baranga e o cara é aquela coisa pavorosa. E tem um site mais do BuzzFeed. O BuzzFeed publicou alguns, eu pedi pra vocês comentarem. Vamos preservar as identidades de quem mandou, né? Eu vou só falar aqui. O primeiro é esse aqui, ó. Saí com um cara que eu paguei a conta no bar. A conta do bar. E ele me pediu o dinheiro do táxi. E eu disse, eu não tenho. Ele disse, tem sim. Eu vi sua carteira. Cara! Olha, eu vou dizer uma coisa. Isto é um... Me perdoa, você que tá me vendo agora. Este senhor, se é isso, ele não chega a se constituir numa figura humana. Se eu tivesse que pedir a uma bonitinha pra pagar a minha conta ou meu táxi, eu nunca mais me olharia no espelho. Que horror! O que vocês têm a dizer? Eu ia pedir ele o currículo dele. Falei, você pode me entregar seu currículo que eu vou distribuir pros meus amigos aqui, porque de repente a coisa tá muito complicada mesmo. ia embora e nunca mais olharia pra ele. Deletaria do Facebook, bloquearia do Instagram. Eu acho que, hoje em dia, tá cada vez mais natural essa questão de rachar a conta. Tô fora! Rachar a conta ainda vai. Agora, pagar o táxi. Eu também sou mais das antigas. Eu acho que é possível, hoje em dia, rachar a conta. Mas eu acho, assim, pras pessoas que não são como eu, eu faço questão de pagar. Mas eu acho que, pelo menos a do primeiro encontro, é uma gentileza. Ah, pelo amor de Deus, claro. É uma gentileza que é fundamental, assim. Meu Deus do céu! Olha essa barbaridade aqui. Pelo amor de Deus. Uma vez, fui a um encontro no cinema. O filme acabou, me levantei e saí do cinema sozinho, porque esqueci totalmente que ele tava lá. Aí fica a dica que o cara não valia a pena. Essa aí também, obrigado. Pra mim, a culpa é sempre do cara. Porque o cara que não se fez presente, sem dúvida, também, como é que a mulher esquece que o cara tá lá? Com certeza é a culpa dele. Dormiu no cinema. Não, é, gente. O seu filme tava chato, ele dormiu. Esse cara não tava com a mão no lugar certo, ele não tava no aproxego certo. A culpa foi dele completamente. Não se coloca como deveria ter comprado. Exatamente, exatamente. Olha essa barbaridade aqui. Isso é uma barbaridade. Rony voltado. Tá revoltado. Hashtag Rony sem perigo. Saí com uma menina que no quarto do motel falou que era bruxa e queria me ensinar a ver espíritos no espelho. Resultado, não dormi à noite. Olha, eu acho que o que devia estar faltando era assunto pra esse casal. Eu falarei com ele, se trouxer a pessoa amada em três dias, vamos continuar aqui. Ah, é, tem muito isso nos postes, né? Trago o seu amor, não sei o que. E tem essa esquisitice que eu também achei uma barbaridade. Pode comer, Paulo, é de verdade. É de verdade. Muito obrigado. É bom que você me avisou. Mano, eu já fui num date que a menina me fez ir pro cemitério. Eu já me atrapalhei, eu ensaiei tanto esse negócio aqui. Pega o garfo. Não, eu vou de palitinho aqui, rapaz. Eu vi, tem tutorial na web. Rachi. Bom, mano, eu já fui num date que a menina me fez ir pro cemitério ver o túmulo de uma outra menina que tinha morrido fazia uns seis anos. Meu Deus. Isso é pro cara jamais se esquecer. Danos Morais, dia 18, em Sorocaba, na Sorocaba Comedy Club. Afonso Vergueira, 1700, no centro em Sorocaba, no dia 1º de dezembro, às 10h45 da noite, aqui no Teatro Gazeta. Paulo está no programa do Pochá. No programa do Pochá. Também estou no Circuito de Humor Paulista, em várias cidades, você pode entrar no site e ver. E também lanço um disco, um EP. Lanço o EP agora dia 24 de novembro, em todas as plataformas digitais. Quem pode, pode. Olha. Quem não pode, se sacode. Vamos elogiar agora o Grand Chef. Parabéns. Nossa. Obrigado. Isso aqui é muito incrível. Sério. Eu não comi, não cheguei a comer isso. É a famosa raiz de lótus, né? Já quero ser sua amiga. Que bom. Muito legal. E a frita. Muito obrigado. Que bom. Ainda tem a sobremesa. Está derretendo o sorvete ali, mas deve ter outro na geladeira. A gente vai pegar outro lá, porque agora nós vamos jantar, de verdade. Vamos, real. Não é? Bom, obrigado mais uma vez por terem vindo. Obrigada a você pelo convite. Como é que pode você dizer que, ah, vou desencalhar, olha que coisa mais linda. Meu Deus do céu. Fecha, fecha na moça aqui. Mostra a coisa mais linda que essa moça é. Ai, estou me sentindo agora. Ah, mas olha, muito linda. Meu Deus do céu. Obrigada. Você que é lindo, príncipe, maravilhoso. Para, imagina.